Hoje não quero mais ver Peppa, quero ver esse canal O bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí, tô tempo rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, tô tempo rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar E mandou tudo me deixar Faz um sucesso nosso Ah, me ligando de novo, é no quê? Tu não terminou, aqui pra você E hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei O bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí, tô tempo rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, tô tempo rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tô nem aí, tô tempo rolê Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, mandou tudo me deixar Oh, 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 sensação beleza Olha, de sentir, maio é o bem Oi, olha J Luacinho Quanto mais falar de nós Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Só pelo lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Tomar cachaça, meu pai Lembrando de você Puxa no sax do papai É Vinicius Pax Bota sentimento, bebê A sensação Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofre do lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Vai lá, lembrado de você Música Puxa no sax do papai Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo um link pra viver Não prometo que será O coração vai cicatrizar Em meia hora eu sei que vou Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que, bebê? Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Quando der saudade vou dormir Oh, 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 oh Quando perceber que eu não tô Não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Oh, 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 oh Com você a sensação Se tem outro em meu lugar O que você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo que será O coração vai cicatrizar Em meia hora eu sei que vou Esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Mece que сто com você Quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Oh, oh, oh oh, oh, oh Só quero que você seja feliz Com você em mim E com você em mim Quando perceber que eu não tô Eu viajar no amor E aceitar que é assim Com você em mim Luanzinho, seu gostoso Amor da minha vida A sensação papai Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro você não alivou Posso ouvir Eu tô bem, bebê Meu ódio não esconde de ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar o traço do instituto Por que, bebê? Aquela nega Onde é que vai pra esquecer daquela nega? Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Vira o gravação Como é que vai pra esquecer daquela nega? Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aí É o DJ que tava Sonho E Emanuel Machuca Vai Cicatriz Mas tá doendo Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Que eu tô bem Mas os meus olhos Ah Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar o traço do instituto Por que Aquela nega Aquela nega Eu não vou achar o traço do instituto Eu não vou achar o traço do instituto Eu não vou achar o traço do instituto Eu não vou achar o traço do instituto